Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não conhece isso. Salve, mano, vocês podem estar reparando. O Salve, onde você está? A parede branca, gravando no notebook, com a câmera do iPhone, áudio todos os lados. Não, rapaziada, eu vim pra São Paulo pra passar por umas consultas médicas. Tô gravando vídeo pra não deixar o canal parado. Então é isso, vamos que vamos. Vamos gravar um videozinho agora abrindo caixas no CSGO.net. Se você gosta do CSGO.net, o link do site tá na descrição. E se você utilizar o cupom SALDO na hora de depositar, você ganha 35% de bônus. Lembrando, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 733 dólares e 714 bônus points pra abrirmos muitas caixas. Lembrando que se tiver alguma coisa incomodando nesse vídeo, tipo... Ai, Salve, a tela do site tá meio esquisita. É porque a gente tá um pouco no improviso, só que eu não queria deixar vocês sem vídeo. Ai, que lindo, cara. Então, vamos assim mesmo. Se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site tá na descrição. Ai, você entra no site e clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom promocional SALDO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus. Ai, você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP. Lembrando sempre de utilizar o cupom SALDO. Além disso, você utilizando o cupom SALDO no CSGO.net, você participa em sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de agosto é de simplesmente uma M9 Tiger Tooth, no valor de 2.900 reais. Então, participa. Pra participar, é só utilizar o cupom SALDO no CSGO.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Lembrando que quanto mais vezes você utilizar o cupom SALDO, maior é a sua chance de ganhar. Vamos lá, eu tô com 700 dólares e 700 bônus points e eu quero ganhar uma faca topíssima hoje. Para isso, o que eu vou fazer? Vamos entrar. Vamos, sério? Eu vou fazer um contrato absurdo no CSGO.net hoje, porque nós é porra louca. Vamos que vamos. Tá, 714 dólares. Eu tô meio no improviso, mano. Eu tô usando... Olha o que eu tô usando de mousepad. Manda risada. É que isso aqui é o ring light, que tá usando a luz. Eu tô usando o meu iPhone pra gravar. Como a mesa é de vidro e o mouse não fica travando, eu falei, ah, vou colocar esse papelão embaixo. Só que, mano, tá tão péssimo quanto a mesa. E aí eu já não sei como é que eu faço, mas vamos que vamos. Vamos assim mesmo. Bora! Tá, vamos começar abrindo a caixa do Coldzera 10 vezes. 10 vezes a caixa do Coldzera. Vamos abaixar um pouquinho o volume aqui, né, mano? Vamos abaixar um pouquinho aqui o volume. Pronto, vai. Veio uma Carambit Lore. Eita, fusão! Veio uma Carambit Lore no valor de 400 dólares. Mano, eu não tô nem acreditando. 500? O que mais que veio de bom? Front Side Mist, M4 Dark Water. Veio várias Front Sides. E, mano, já temos a primeira faca pra colocar nesse contrato. Você é burro, cara? Que loucura. Vamos lá, vamos vender aqui essas skins da Carambit Lore. A gente vai guardar, porque a gente ainda não sabe o que vai fazer com ela. E o resto, vamos tudo, ó, vender, vender, vender. Porque hoje a gente vai sair com... Mano, olha que faquinha insana, mano. Bonita demais. Eu gosto bastante. Deixa aí nos comentários o que você acha da Carambit Lore. E ainda dá pra abrir mais duas caixas do Coldzera. Duas caixinhas do Coldzera. Duas caixinhas do Coldzera. Na minha opinião, eu gosto bastante. Inclusive, quando eu não tinha bastante skin, a skin que eu tinha de AK era ela. E eu gostava pra caramba, você é louco. Vamos lá. Então, estamos com 947 dólares aqui de saldo. Vamos fazer o seguinte. Com esses 947 dólares, eu vou pro tudo ou nada, mano. Eu vou pro tudo ou nada. Cadê? Cadê que eu não achei? Tá aqui. Tá aqui. Cinco vezes. Foi. É tudo ou nada. Ou dá muito bom, ou dá muita merda. Vamos. Vai pra Pito. Vaquinha top, por favor. O que dá pra gente fazer com 84 dólares? Dá pra gente abrir uma médica. A médica é boa. Lembrando que o link do CSGO.net tá aí na descrição, hein? Mano, vocês devem tá vendo eu de cima pra baixo, meu cabelo todo zoado. Mano, eu achei que a vinha Butterfly tem... É, a Butterfly tem... Porém, a Flip Glory é louca. Tivemos duas flores no vídeo de hoje já. Segura o papai, mano. Tá, vamos deixar esses daí. Vamos abrir uma lacada ali pra pé. Na casita, tem papel de Vito. Ó, foi uma determinativa. O Pronsignal MCB e Factor Deu vale grana, viu? Não, não veio Factor Deu. Ah, e lembrando também que tá rolando um sorteio de uma Karambit StatTrek e revestimento emperrujado no dólar de R$1.700 lá no meu Instagram. Pra você participar, entra lá no meu Instagram. É arroba canal do Saulo e procura por essa publicação aqui. Lembrando que aqui também eu tô fazendo bastante coisa, bastante publicações, bastante posts aqui no Instagram com stories. Mano, eu quase perdi o meu canal do YouTube. A galera do Stories sabe por quê. Então, se você não me segue, não segue o dia a dia do Saulão e gosta do menino do Saulo, mas se você gostar, se você não gostar de mim, nem segue. Se você gostar de mim, mas me segue lá no Insta. Arroba canal do Saulo com dois L. Aí você vai ter acesso a esse conteúdo, digamos assim, exclusivo. Lembrando que tá rolando um sorteio dessa faca. Então, corre lá. Arroba canal do Saulo ou então Instagram com barra canal do Saulo. E agora vamos pro tudo ou nada, rapaziada. É contrato. Sim, mano, eu vou meter a Kramit Lore pro meio. Andrezão, vem aqui. Andrezão, vem comigo. Andrezão, vem aqui. Mil dólares, amigo. Aparece na câmera, dá oi pra galera. E aí, galera. Mil dólares. Quanto que isso dá em real? O dólar vai pra R$5,60? Meu Deus doido. Quase R$6 mil. Clica pra nós, André. Porra. Eu não tô louco. Deu bom ou deu ruim? Calma aí, calma aí, calma aí que eu vou fazer loucura, André. Dá pra eu tentar fazer um aprimoramento, mano. Você prefere aprimoramento ou contrato, André? Fale o contrato. Você é burro, cara. Que loucura. Foi ok. Lucramos um pouco. E essa Kramit Autotrônica é bonita, mano. Eu vou parar com ela. Eu gosto da Kramit. Eu gosto bastante da Kramit Autotrônica. Eu vou parar com ela. Podia tentar um aprimoramento? Podia. Sair no prejuízo, oi? Sair, né? Vamos dar uma daquele pôr no negócio. Todo azarado, né? Meu Deus do céu. Mas é isso, rapaziada. De qualquer forma, o Kramit Zera deu pra gente uma Kramit Lory bem da hora na caixa dele. E a gente conseguiu uma Kramit Autotrônica no final das contas. Não deu bom. Vocês acham? Deixem nos comentários. Vou fazer uma enquete pra vocês. Vocês preferem aprimoramento ou contrato que eu faça nos vídeos? Deixem nos comentários que eu vou sortear uma skin. Deixa eu escolher uma skin pra sortear no vídeo de hoje. Mas eu só vou sortear pra quem comentar. Se prefere o contrato ou o aprimoramento. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar pra vocês aí nos comentários. Essa AK Hatch Rod, essas Eagles aqui. Eu vou distribuir essas Eagles. Essa AK aqui também. Essas duas Tech Nine. Eu vou distribuir essas skins aqui pra vocês aí nos comentários. Mas só pra você que foi comentar se você prefere o contrato ou o aprimoramento. Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar se você prefere comprar o aprimoramento e deixar o seu print link do lado, fechou? Então rapaziada, esse foi o vídeo. Infelizmente a gente não conseguiu um Profit, porém conseguimos uma carambi... Então galera, eu tava terminando de gravar o vídeo e a memória do celular acabou. Só que o Andrézão tava vendo ali e falou, o Saulo não parou de gravar. Galera, conseguimos uma carambi autotrônica no vídeo de hoje então. Já tá bom, infelizmente não foi Profit, mas já tá ok. Eu vou Eronessa, um beijão do Saulo pra todos vocês e... Fui, tamo junto, nens! Fui, tamo junto, nens! Fui, tamo junto, nens!